Cara, seguinte, às vezes a gente não tem noção do momento que a gente tá vivendo. Tem alguém que fala uma frase que a gente só sabe que um feito é histórico 10 anos depois do feito acontecer. E eu acho que de alguma maneira alguns clubes brasileiros vivem momentos que são os momentos mais vitoriosos da sua centenária história. Acho que o Flamengo vive esse momento, acho que o Atlético Mineiro vive esse momento, acho que o Palmeiras vive esse momento. E é inegável que o clube atlético paranaense vive esse momento. Um momento onde o clube trabalhou muito, um momento onde o clube abdicou de muita coisa pra chegar, pra alcançar esse nível de competitividade, esse nível de disputa, esse nível de protagonismo. E agora, naturalmente, tá colhendo os frutos. Eu trouxe aqui a lista de finais que a gente jogou desde 2018. O único ano, a gente jogou finais em todos os anos, que eu tinha esquecido a Recopa de 2022. Desde 2018, a gente tá em 2024. A gente jogou o final em todos os anos. Olha essa lista. Sul-Americano e Paranaense, dois títulos em 2018. Ou seja, ganhamos tudo que disputamos em 2018. 2019, final de Copa do Brasil, mais um título. Recopa Sul-Americana a gente não ganha, leva em Cup. Quarto título. 2020, Paranaense. Ganhamos, perdemos a Supercopa. Já estamos falando de cinco títulos. 2021, perdemos a Copa do Brasil. Ganhamos a Sul-Americana, seis títulos. Aí, 2022, a gente perde os dois, né? Perde a Recopa pro Palmeiras e a Libertadores pro Flamengo, beleza? Aí, 2023, Paranaense. Sete títulos. E 2024, a gente vai disputar o Paranaense. Então, assim, são sete temporadas. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e agora é 24. A gente já tem um título por cada temporada. A gente já tem sete títulos. E, assim, existe uma expectativa muito grande pra que venha o oitavo. E, se Deus quiser, um nono ainda essa temporada. Mas aí eu fico, assim, no questionamento. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze finais. De treze disputadas até agora, a gente ganha mais da metade. Sete. A gente perde seis. Finais que foram extremamente doloridas. Imagina se a gente ganha do Galo. Imagina se a gente ganha do Flamengo. Imagina se a gente ganha do River. Imagina se a gente ganha do Palmeiras. Assim, o tamanho do Atlético ia ser imensurável. E acho que essas campanhas precisam ser valorizadas e não podem ser esquecidas. Acho que essas campanhas precisam estar num espacinho ali, guardado no coração de cada atleticano. O torcedor do Atlético, ele esperou muito pra que esse momento pudesse chegar. E agora o clube tem que lutar muito pra que esse momento perdure o máximo possível. No final das contas, o grande desafio é esse. É fazer com que as finais continuem acontecendo. É fazer com que o Atlético continue nessa posição de brigar pelo que vem pela frente. Ah, beleza. É campeonato paranense? Vamos buscar o campeonato paranense. É campeonato brasileiro? Vamos buscar o brasileirão. Vamos botar essa cereja no bolo nesse momento tão importante da história do clube. O brasileirão seria, assim, uma consagração gigantesca dessa época de ouro. Vamos buscar libertadores. Mas se for sul-americana, vamos atrás. Se for a Copa do Brasil, vamos atrás. Mentalidade vencedora é muito nesse caminho. Mentalidade vencedora é muito esse cenário. de você olhar todas as suas possibilidades e ir atrás de todas as suas possibilidades. O Atlético não tem que ficar escolhendo o título. E agora a gente tem mais uma final contra o Maringá. Não vai ser um jogo fácil. A gente deve ter o jogo lá em Maringá cheio. Já tem ali uma projeção de mais de 10 mil ingressos vendidos. Na temporada passada o Maringá já dificultou muito pra gente na semifinal. Mas, assim, é aquele tipo de coisa. É uma final que dá casca pros objetivos maiores da temporada. É uma final que, assim, o Atlético precisa voltar a ganhar mata-mata, gente. O Atlético, na temporada passada, toma duas porradas muito fortes em mata-mata. Tanto a eliminação pro Flamengo quanto a eliminação pro Bolívar foram eliminações doídas, foram eliminações sofridas. Voltar a ser campeão em mata-mata, voltar a ter aquele espírito copieiro, voltar a ter aquele espírito de saber se impor. Cara, mata-mata é um jogo muito específico, gente. Mata-mata é um jogo extremamente específico. Então você tem que saber jogar, você tem que ter autoestima, você tem que ter confiança pra jogar mata-mata. Eu sinto que o Atlético, ele tá indo pra um caminho que é recuperar esse Atlético copieiro. É recuperar esse Atlético que, beleza, nem sempre vai jogar bem. Contra o Operário, nem sempre a gente jogou bem. Mas a gente soube deixar passar turbulência e matou o jogo. Você precisa jogar bem no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, eu acho, que te exige mais. Essa necessidade de estar sempre jogando bem, essa necessidade de estar sempre num nível ali técnico muito alto. Copa é cabeça. Tanto que se você for parar pra pensar, várias dessas campanhas a gente tem momentos ali que parecia que a gente não ia se classificar. Mas a gente teve cabeça, a gente teve mentalidade. Então essa força mental do Atlético, acho que ela precisa ser levada muito, 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 muito em consideração. Repito aqui. Muito, 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 muito em consideração. É um momento que eu acho que ganhar casca é um momento legal pros jogadores também viverem, sabe? É o que eu falo pra vocês. É o gostinho do título. É um gostinho que eu acho que a partir do momento que os jogadores sentem esse gostinho, você vê que provavelmente eles vão querer repetir. provavelmente por um zapelho sendo campeão pela primeira vez aqui, camisa 10 dessa pelo Atlético, ele vai querer ser de novo. Provavelmente o Christian botando mais um título nesse nesse hall de títulos que ele tem, o Eric botando mais um título nesse hall de títulos que ele tem, o próprio Fernandinho tá ali atrás. Um cara que é absurdamente vencedor, absurdamente relevante na história do clube. Acho que quanto mais o Fernandinho ganha, mais motivado ele tá. título não faz mal a ninguém, rapaziada. Título não faz mal a ninguém. É importante deixar isso claro. É importante a gente saber posicionar o Campeonato Paranaense dentro de uma hierarquia ali. O Campeonato Paranaense é legal, é importante, mas a gente quer coisas maiores. A gente busca coisas maiores, a gente busca coisas mais relevantes. Também é importante ter isso muito claro na nossa cabeça. Porque se não fica, ah não, alcançamos o objetivo da temporada, a gente não pode se contentar com o Campeonato Paranaense. A gente pode e tem que celebrar o Campeonato Paranaense. Mas se contentar com o Campeonato Paranaense, acho que seria a pior escolha possível pro Atlético. Repito, acho que a gente tem condição de conquistar coisas grandes na temporada. Acho que a gente tem time pra conquistar coisas grandes na temporada. Acho que a gente tem um treinador que sabe como conquistar coisas grandes. Isso tudo é muito importante, isso tudo é muito relevante. agora é mais ou menos a união dos astros ali. É mais ou menos porra, Saturno, Nikon, Júpiter e as coisas começaram a acontecer porque no final das contas o título vai muito de sorte, cara. Assim, eu acho que tem um fator competência, mas o título vai muito de sorte. Se você pegar, por exemplo, a própria temporada passada, cara, o que foi o título do Fluminense? Méritos do Flu? Pra cacete. Mas, cara, aqueles dois gols da Ener Valencia, não foi que o Valencia fez um movimento errado. Valencia fez tudo certo. A bola simplesmente foi pra fora. Aí entra o destino. Se você for parar pra pensar, até nossas campanhas de título. Nossas campanhas de título, porra, vamos lá, 18, barreira. Pô, o que é aquele pênalti não entrando? Inclusive, dois pênaltis não entrando na final. Aí você vai pra 2019. Cara, porra, o pênalti ali no Wellington que não entrou, que o juiz não deu, na real, e a bola não entrou, enfim. Foi muito o pênalti do Wellington ali naquela cabeça do Jerovial. Mas o juiz, acho que ele chegou olhando o Vale e não marcou. Pra você ter ideia. Aí, porra, 21. A gente teve momentos ali também, contra a LDU, difíceis pra cacete. Aquela bola do Coet que passa raspando na final, é sorte, cara. no final das contas é a sorte. Mas é aquilo, a sorte acompanha os competentes. Você precisa entregar a sua porcentagem de competência. Entregando a sua porcentagem de competência, é natural que você entregue ali ou você esteja mais perto ali da sua porcentagem de sorte. Eu confio muito nesse Atlético. Eu confio muito nesse Atlético. Acho que a gente tem muita condição de fazer uma grande temporada. Acho que a gente tem toda a total condição de crescer, crescer, crescer mais e mais e mais na temporada. Mas é um sentimento que eu acho que a gente vai regando. É uma plantinha que a gente vai regando. Sabe? Acho que o título paranaense é uma boa regada, podemos dizer assim. É quando você bota aquele adubo do bom, é quando você compra aquele esfinter que fica girando e pô, molhando tua plantinha ali o tempo inteiro. Sabe? Acho que o campeonato paranaense pensando até nas grandes conquistas é muito importante. Muito importante. Acho que o título da Copa do Brasil, o título da Sul-Americana, um possível título brasileiro, óbvio, eu acho que ele começa no campeonato paranaense. Começa nesse entendimento de força, nesse ganho de moral, nesse ganho de autoestima. Mais ou menos o que o Cuca fez no Galo em 21. Primeiro campeão mineiro, pra depois ser campeão da Copa do Brasil. E depois campeão brasileiro. Esse time me faz ter confiança que a gente pode chegar longe. O que vai ganhar não tem como saber. Mas que vai ser muito competitivo ao longo da temporada vai me surpreender muito se não for. Valeu? Tamo junto e é aquela velha história. Por mais essa taça, furacão, ou por mais essas taças. Tamo junto a nós.